Vamos mostrar que você que está indo à feira, está achando que o preço, o que você está achando aí do preço dos produtos? Mais caros ou mais baratos? A seca influencia no valor dos alimentos. A nossa equipe de reportagem foi em uma feira para saber o que realmente está compensando ou não comprar nesse período. Lorena Gomes mostra para você. A rúcula que custava R$ 3,00 hoje sai por R$ 5,00. O mamão formosa também está mais caro. Subiu de R$ 2,99 para R$ 7,99 o quilo. Foi o único que a Paula encontrou na Seasa para poder vender na feira. O mamão está caro, subiu, né? Para esse final de semana a tendência é subir mais. Está complicado para o consumidor economizar. Deixa de comprar. Por quê? Por isso. Valores. Ah, valores. Valores são exubitantes. Eu moro só, né? Eu moro em condomínio, tenho que pagar condomínio, tem um milhão de coisas a pagar e nada, e pouquíssimo a receber. A verdade mesmo é que está ruim para todo mundo. A seca tem influenciado no preço das frutas e verduras. Os insumos estão mais caros. O dólar também. E todo esse custo acaba indo para o produtor. Aí fica difícil não passar a alta para o consumidor final. O pessoal reclama muito. Reclama muito. Está muito difícil, não só para eles, como para nós produtores também. Porque não está fácil manter a plantação. Por outro lado, há produtos que tiveram uma queda no preço. A alface, por exemplo, já custou R$ 8,00 o pé. Agora está por R$ 5,00. A couve-flor caiu de R$ 15,00 para R$ 7,00. E tem feirante que avisa. A qualidade está melhor. Essa época agora é a melhor época do consumidor, né? Porque ele compra uma mercadoria boa com preço acessível. E aí a gente vem para a feira buscando muito fruta, legume, verdura, mas tem também outras coisas que atraem muito o consumidor. Como o queijo, por exemplo, que já esteve mais caro. Agora está um pouco mais barato. A Vânia, inclusive, ela produzia em casa, mas acha que sai mais barato comprar na feira, né Vânia? É compensador vir aqui, já achar ele prontinho e levar para casa. Porque o consumo de leite é muito alto para uma peça de queijo tão pequena, né? Não compensa, né? Não compensa. Porque você vai adquirir uma quantidade de leite elevada para fazer um queijo pequeno e, dependendo da quantidade de pessoas na sua casa, vai ser consumido muito rapidamente, né? Os queijos estão mesmo mais baratos. Custavam R$ 57,00 o quilo e já podem ser encontrados por R$ 43,00 na banca da Vânia. Mas isso não quer dizer que o lucro deles esteja dos melhores. É uma tentativa de vender mais. A situação financeira do povo está sendo muito difícil. O pessoal não está conseguindo devido ao preço que é alto. Então a gente está tendo, como se diz, abaixando para ver se fica bom para eles e para a gente até chegar às águas novamente para poder normalizar, né? Para ninguém, nem para quem produz e nem para quem compra também, né? Agora tem muito atravessador aí entre quem produz e quem compra que esse sim leva um dinheiro e ganha muito dinheiro mesmo.